Olá, primeiro andar da Assembleia Legislativa, gabinete 110, é o meu gabinete, o nosso gabinete aqui na Assembleia Legislativa. Me acompanha, por favor. Aqui é a recepção. O gabinete está reformulado depois do recesso, com algumas imagens que contam um pouquinho da história da minha infância, da minha vida. Vocês sabem que eu nasci num circo, tive o privilégio de passar pelo Cinema Nacional e sou recebido, assim como todos aqueles contribuintes que vêm ao nosso gabinete, pela Dona Riga e pela Isa. A Dona Riga é cabo-verdiana, veio de Cabo Verde e passou pelo processo seletivo com o qual nós pudemos montar o nosso gabinete. Esse talvez seja um diferencial interessante. Fizemos um processo seletivo que acabou recebendo 1.157 pessoas e dele nós pudemos compor o gabinete. Peço licença a Isa e a Dona Riga e convido vocês para conhecerem. Aqui a nossa área de comunicação. Dona Maíra, a participação da Andresa e naturalmente aqui as discussões de o que divulgar e através de que veículos nós fazemos isso. E a sala hoje, reformulada também depois do recesso, conta com o grupo de assessoria jurídica. É um grupo montado também a partir daquele processo seletivo que nos dá a segurança de atuação dentro do processo legislativo na Assembleia Legislativa. Nós puxamos algumas das divulgações feitas pela imprensa de Santa Catarina e que nos estimula diariamente a levar a toda a população do Estado parte do nosso trabalho que é complementado exatamente nesta sala. Por favor. Aqui é a área de fiscalização. O Gilberto é engenheiro agrônomo, repito, também naquele processo seletivo veio trabalhar conosco. Cíntia, Manu, seu Jonas. É uma equipe que fiscalizou só no ano passado mais de 600 milhões de verbas públicas que foram utilizadas pelo Executivo e pelas demais instituições do nosso Estado de Santa Catarina. Porque as funções específicas de um deputado legislar e fiscalizar o Executivo são levadas ao pé da letra aqui no nosso gabinete. Para fechar, vamos, por favor, com licença pessoal. Aqui é o nosso gabinete. É o gabinete onde o deputado recebe toda a população que o procura e, naturalmente, as autoridades. O Michel, nosso chefe de gabinete. Nosso trabalho vem sempre desenvolvido com a presença de algum companheiro da área jurídica, da área de fiscalização, até para que as pessoas que nos visitam sintam uma transparência no nosso atendimento. Nós temos na porta os cinco princípios que regem a administração pública, o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E é em cima desses cinco princípios que estão no artigo 37 da Constituição Federal que nós desenvolvemos o nosso trabalho desde o primeiro momento, lá no dia 1º de fevereiro do ano passado. Nosso gabinete é nosso e é nosso mesmo. É seu também. Venha nos visitar. Gabinete 110 da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Orgulhosamente, nossa Alesc. Uma grande responsabilidade representá-los aqui como seu deputado estadual. Um abraço carinhoso e vamos fazer uma grande Santa Catarina cada vez melhor. E aí E aí E aí E aí E aí